Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Daniel Marreiro e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, né? Mas esse vídeo aqui galera, é um vídeo explicando pra vocês aí o que tá realmente acontecendo com o YouTube. Eu acho que isso aqui deve ser um ataque, não é uma coisa... Não é uma coisa que eu nunca pensei na minha vida que ia acontecer e como vocês estão vendo aqui um vídeo meu GTA 5 que eu fiz um tempo atrás aí, recebeu um flag por esse... por essa pessoa, né? Creio eu que essa pessoa nem exista, né? E estão dando flag no meu vídeo de direitos autorais. Explicando um pouco melhor pra você, vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo realmente, não só comigo, mas enfim, com muita gente que tá, que faz conteúdo, que produz conteúdo para o YouTube. Quer ver? Deixa eu entrar aqui. Tá, tá difícil gente, ó. Teve vídeo que eu disputei e teve vídeo que eu ganhei. Qual vídeo que eu ganhei? Cadê? o Ryzen Song of Home Part 1. Esse vídeo tinha tomado flag. Eu disputei esse vídeo e eu ganhei, tá? Tá monetizado novamente. Mas o que acontece? Agora com esse negócio de... de que tão dando flag no vídeo, ele está impossibilitando eu de monetizar o meu vídeo, né? E o que acontece? Isso impede que eu esteja basicamente ganhando alguma coisa, certo? Que quem... eu não ganho quase nada, cara. Pra mim... o que... pra quem serve a Network? Que nem, eu sou do Machinima. O Machinima, como eu tenho parceria com ele, se eu poderia monetizar meu vídeo, que não ia ter problema, né? Se eu não tivesse Network, muitos vídeos meus, meus, né? Basicamente já tá com muito disso aqui, ó. Aí com a Network, quando você ativa isso, tipo, você não tem muito problema, o jogo já foi lançado, o jogo, o áudio é do jogo, tudo é do jogo e tudo é licenciado pra você tá fazendo conteúdo pra enviar para o YouTube, né? No caso aqui, esse Copyright que teve, eu disputei e tá disputado. aqui, ó. E aqui mostra na onde que foi o flag, 13 minutos e 8. Aí, enfim, aqui foi dois flags, aliás, né? Um foi de Lance Raze Complexion, nem sei quem é essa pessoa, nem, acho que nem existe essa pessoa. E o outro, mesma coisa, foi o mesmo cara que deu esse, esse, esse flag, foi dois flags, no mesmo vídeo. O vídeo, o vídeo do, o vídeo do Forza 5, né? Isso aqui realmente é o áudio do próprio jogo. Não tem como dar um flag no áudio do próprio jogo, se o jogo tá licenciado pra poder gravar, não tem problema, não tem problema. E outro, tem vídeos meus, que nem aquele lá do GTA 5 que eu mostrei pra vocês, o meu áudio, a minha voz tá por cima. Tipo, eu fiz o áudio da minha voz e coloquei em cima do jogo. Se eu tivesse pegado aqui, basicamente, um, um áudio de uma música, de um ator famoso, de um cantor famoso aí, e colocado por cima, isso eu sei, e tenho ciência, que isso ia dar problema futuramente, ou até então, quando eu enviasse, eu poderia até tomar um strike. Que isso, levando três strikes no canal, a conta do YouTube é encerrada. Muita gente, que nem, conversei ontem com o meu mano aí, o Alan Volpe, 27 vídeos dele, está com flag. O Gabriel I também, fez um vídeo, informando, que tomou flag no canal dele, e essas pessoas, o Gabriel tem quase 800 vídeos, cara. Imagina só, quantos vídeos dele, que vai ser reivindicado, com esses flag, que basicamente, pode até causar uma perca do canal dele, né? Se, caso eles quererem ferrar o canal dele, eles vão lá dar três strikes no canal dele, e o canal dele vai pro pau. Eu, ia fazer vídeo ontem, pensei em fazer vídeo ontem, não fiz, por causa desse motivo, de dar uma zica, zica louca aí, ou tomar um strike no canal, e acaba, acaba com o sonho, cara, acaba com o sonho. Isso é muito, muito foda, não sei o que acontece, eu acho que isso deve ser uma falha nova do YouTube aí, que tá acontecendo esses problemas. E eu contestei, eu contestei também aqui, ó, eu contestei, eu falei que o áudio é do jogo, tá aqui, ó, sua concentração, aguardando a resposta, até 9 do 1, 2014. Eu tenho um mês pra esperar isso ainda. Eu informei a network, eu passei e-mail pro Machinima, informando o acontecimento, eu acho que eu não sou o primeiro, também não vou ser o último, que tá entrando em contato com a minha network, pra verificar o que tá acontecendo, né? E, meu, o negócio é aguardar, eu não tenho o que fazer, pra vocês verem aqui, ó, esses vídeos meus aqui, está com direitos autorais, cadê? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vídeos meus, estão com direitos autorais, coisa que eu produzi, com a minha própria voz, não coloquei o áudio do jogo, que não seja do jogo, porque eu sei que isso dá problema, e, cara, eu não sei, velho, eu não sei o que acontece, eu queria que vocês ajudassem aí a divulgar o vídeo e fazer que mais gente fizesse mais vídeo falando sobre o assunto, porque dessa forma aqui, não tem como você fazer vídeo, não tem como você enviar vídeo para o YouTube, que sujeitamente aí você pode estar tomando um strike no canal e acabar com o seu sonho. Meu canal, Daniel, é Daniel Moderador, desde 2009, esse canal, Daniel Marreiro BR, tem um ano de canal, eu tô, eu sou pioneiro, basicamente, no YouTube, desde 2009, eu faço vídeo, faz muito tempo, eu faço vídeo no YouTube, quando o YouTube não pagava bosta nenhuma pra ninguém. Lembro eu que o YouTube era, tipo, basicamente, aí, uma forma de, de ensinar os jogadores, ensinar tudo, que a pessoa procurasse fazer nos jogos, que antigamente não tinha detonado, não tinha nada, o pessoal só enviava um videozinho lá pra mostrar o jogo pro pessoal, como que era, e até então, as empresas que tem, que tem vídeo dos jogos, é até um alto de divulgação, porque, dessa forma aqui, a pessoa, a pessoa que produz o jogo, vai vender mais pelo fato que estão assistindo os vídeos, e eu, creio eu, que não tem nenhum problema, né, pô, não tem problema. Esse vídeo, meu, Need for Speed aqui, ele, meu, esse vídeo aqui tem mais de um ano, esse vídeo aqui foi bem no comecinho, quando eu comecei a gravar os vídeos, tem, ó, tem três contestação aqui, ó, que eu, que eu fiz, eu entrei em disputa, porque, creio eu, que esse vídeo não há problema, e o que a gente tem que fazer, gente, é esperar, eu, eu tô meio, meio cabreiro, eu ia gravar ontem, tem duas partes pra terminar do Rising, Son of Home, que é do Xbox One, não vou fazer agora, porque eu acho que vai ser um desperdício, vai dar merda, vão entrar com direitos autorais de novo, é, conteúdo correspondente de terceiros, né, quer dizer que o vídeo é da pessoa e eu não posso gravar, certamente que o jogo já foi lançado, já tá todo mundo fazendo vídeo, e aquelas pessoas que tem quase 11 mil vídeos, 2 mil vídeos, gente que tá começando o canal agora, não tem muito problema aqui, acho que não vai ter nem network pra poder socorrer essa pessoa, mas a gente que tem um bom tempo no YouTube aí, ó, sem produzir, vocês não sabem como que é demorar pra renderizar um vídeo, pra editar o vídeo, pra enviar um vídeo com a internet maravilhosa que tem no Brasil, que eu tenho 60 MB, tenho 5 MB de upload, isso é uma baixaria também, mas não venha um caso ao Brasil, porque o Brasil não tem culpa disso aqui, é, eu quero mesmo, realmente, que o YouTube tome as providências aí, que tente melhorar, essa situação de muitas pessoas que tá ocorrendo nesse fato, nesse momento, se eu não me engano, foi dia 9 que começou essa patifaria, que começou a dar flag nos canais, e, meu, tá foda, tá foda, toda vez aqui que eu entro no canal, eu vou lá no meu e-mail, tem lá, seu, seu, seu vídeo, tal, 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 corresponde a conteúdo de terceiros, isso quebra minha cara, pô, isso aí me fode, eu não tenho o que fazer, bom, gente, é o que eu vou pedir pra vocês, espalhem o vídeo, cliquem no joinha aí, pra espalhar o vídeo, pra mais pessoas verem, pra mais YouTubers verem, e tá fazendo um vídeo, tipo, falando sobre o mesmo assunto, pro YouTuber abrir o olho aí, pra ver que merda que tá acontecendo, depois dessas mudanças do YouTube aí, ó, só deu merda, mano, só deu merda, eu gostava antigamente a interface do YouTube, quando era, quando você poderia colocar aquele banner personalizado no canal, tipo, diferenciando você de outros YouTubers, né, aquele YouTuber que tem há muito tempo, e tem a network, poderia colocar um banner bonitinho em cima, tipo, dar uma diferenciada no canal, pra mostrar que você, tipo, tinha uma parceria, tinha, tipo, uma pessoa que corresse junto com você, o que eu vou pedir mesmo, gente, que tá foda, tá foda, aguardem, eu não vou postar vídeo nesse momento, nesses dias, porque é postar vídeo e vai dar merda, o que eu peço pra vocês, que o pessoal que me acompanha, tô chegando a 11 mil pessoas que me seguem aí, graças a Deus, eu acho que eu sou bem merecido pelo fato aí, pelo bom tempo e o tanto de vídeo que eu posso, tô com 300 vídeos enviados, e é isso aí, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, eu espero que vocês me apoiem aí, com o joinha de vocês, ao máximo, ao máximo, vamos fazer, espalhar a palavra aí, tem muita gente fazendo vídeo, vamos protestar essa bagaça aqui, porque o negócio tá louco, viu, vou ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, que eu não sei quando, beleza? Então, fui.